Música Na terça-feira, 28 de março, no plenarinho da Câmara, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente intermediou a reunião entre o Grupo de Mulheres com Fibromialgia e o Secretário de Município de Saúde. Várias mulheres que sofrem com fibromialgia e com a dificuldade de diagnóstico da doença no município relataram as dificuldades do cotidiano e a dor que sofrem por causa da doença. O grupo solicitou ao Poder Executivo o atendimento prioritário às pessoas que sofrem com a enfermidade para que possam ser atendidas de forma célere e sem passar por constrangimentos. Para que o Executivo tome a providência de nos ter a carteirinha, nos identificando como pacientes fibromialgicos, garantindo assim a nós, que seja garantida a lei Daniel Lens, que é uma lei estadual, que nos dá a prioridade, intercalando com outras pessoas que tenham também as prioridades, porque nós temos uma doença crônica, é crônica a nossa doença, não é uma deficiência, mas ainda não é considerada no Brasil uma deficiência, mas nós temos direitos estaduais garantidos e nós queremos a aplicação dessa lei. O secretário municipal declarou que o município pretende encaminhar à Câmara projeto de lei que atenda a reivindicação feita pelo grupo. A legislação vai prever um atendimento centralizado na Secretaria de Município de Saúde, conforme o chefe da pasta. Eu já venho dialogando com essa comissão dessas mulheres que têm a fibromialgia. O objetivo é tramitar no município do Poder Executivo para o Poder Legislativo um projeto de lei que tenha o intuito de tornar eles, nas unidades de saúde, os serviços de saúde do município, da Prefeitura Municipal de Saúde, como prioritário junto com os idosos, junto com os deficientes físicos, junto com as gestantes, mas, claro, intercalando essa prioridade. O objetivo é elas não ficarem muito tempo esperando devido à questão dos acontecimentos. O que vai ter que ter isso? Vai ter que ter um diagnóstico fechado, já com o CID especificado. E daí, a partir disso, nós vamos tramitar, se der tudo certo, que nós temos que fazer uma tramitação que passa pela Procuradoria, passa pela Secretaria de Gestão, fazer uma carteirinha com identificação desse público. Então, é esse o grande objetivo que nós vamos fazer agora pelo Poder Executivo. Nós fizemos essa intermediação aí com o secretário, no qual vai mandar uma lei aqui, essa lei tem que partir do Executivo Municipal, vai mandar aqui para a Câmara de Vereadores para nós colocarmos em aprovação e esta carteira vai ter uma vinculação diretamente com a Secretaria de Saúde. Ela não vai ter outras coisas que vão ajudar nesse primeiro momento. Ela vai servir para os atendimentos prioritários, para quando chegar num PA, numa UPA, num atendimento de emergência, não precisa estar carregando todos os laudos médicos e com essa carteira seja identificada. E nós, como comissão, solicitamos as outras demandas por escrito, que nos passe para a gente engaminhar também para a Secretaria de Saúde e acompanhar de perto essas demandas. Na reunião, os parlamentares também distribuíram um projeto de lei substitutivo ao projeto de lei que obriga a divulgação das escalas dos médicos nas unidades básicas de saúde do município de Santa Maria. Esse projeto foi distribuído para a relatoria do vereador Getúlio de Vargas. O relator tem até 14 dias para exarar parecer sobre a matéria.